E aí galera como é que vocês estão Ronaldo Costa aqui falando do nosso canal Aprenda Investir em Cripto se você ainda não está inscrito te convido a se inscrever se você está inscrito muito obrigado se você não está inscrito também muito obrigado por estar aqui acompanhando esse vídeo e no final dele se você gostar eu peço que você dê um like compartilhe e se tiver alguma dúvida deixa aqui nos comentários eu deixe seu feedback nos comentários porque é só através dos seus comentários que a gente consegue com construir um conteúdo melhor aqui nesse canal e eu resolvi fazer esse vídeo porque é o seguinte galera muita gente tem dificuldade muita gente tem dificuldade para falar sobre o Defy né para entender como é que funciona o Defy ainda né esse rolê que a galera fala das finanças empresas descentralizadas né e para quem não sabe a gente tem uma mentoria e eu vou tentar explicar de uma maneira assim bem lúdica né como é que a gente como é que a gente entende melhor esse negócio chamado Defy como é que são as operações Defy e caso você tem interesse eu vou dar uma aula gratuita lá no grupo do nosso telegram do telegram aqui do canal link está aqui embaixo sobre o Defy no final desse mês aí eu convido você também a ir lá e participar da nossa aula e também você pode tirar todas as suas dúvidas comigo lá eu vou explicar direitinho como é que eu opero esse negócio mas aqui como eu falei que nesse vídeo seria de uma maneira bem lúdica eu vou fazer uns desenhos anos galera e como é que é o desenho que eu vou fazer imagina que nos dias de hoje você vai lá e coloca o seu dinheiro no banco beleza você vem aqui coloca o seu dinheiro no banco primeiro vamos entender como é que funciona os bancos tradicionais tá porque eu quero explicar de uma maneira que vocês conseguem imaginar o porquê que a gente consegue operar no Defy e colocar o dinheiro para trabalhar para gente que eu tanto falo nos nossos programas tá bom então vamos supor que aqui é o banco você foi lá e depositou o seu dinheiro no banco a beleza o que o banco vai fazer com seu dinheiro e se você deixar lá parado na conta corrente o banco não vai fazer nada certo vai ficar parado eu tô errado agora só que você pode ir lá e retirar todo momento né tem aquele rolê todo né esse é o dinheiro da conta corrente mas se engane né se você acha que o banco não coloca esse dinheiro para trabalhar para ele para fazer dinheiro para ele enquanto seu dinheiro tá parado na conta corrente beleza e aí o banco começa a te oferecer alguns serviços tipo poupança e o que que ele te promete na poupança ele te promete uma renda fixa certo se você deixar o seu dinheiro lá até o final do mês ou com uma uma variação pequena sei lá né que eu nem sei quanto que é hoje e aí você fala pô legal eu não vou mexer nesse dinheiro aí vai deixar na conta corrente eu vou deixar ali na poupança e o banco fala opa e esse dinheiro aqui essa pessoa não quer mexer e tá aqui na poupança e eu vou pagar um x para ela e para essa pessoa deixar esse dinheiro aqui por um mês né assim que a poupança o que que ele faz galera ele pega esse dinheiro seu beleza e põe para trabalhar para ele em outras aplicações em outros papéis ou às vezes até para emprestar para outras pessoas que ficaram por exemplo no negativo o que que acontece se a pessoa ficar no negativo no banco ela vai pagar quanto 15 por cento ao mês e o dinheiro que tá na poupança travado paga quanto 5 ao ano 6 7 não sei olha a diferença e entendeu que o banco faz e o ou ou ele faz aplicações aplica em outras coisas em outros negócios e 20 oferece outros serviços e ele vai fazendo esse empilhamento e te pagando o mínimo possível e é por isso que ele não te fala porque você tem que ficar no que te rende um pouco né e para ele trabalhar com seu dinheiro ganhando muito mais o ou ele quer ele tem os dois perfis né de cliente olha como é que o banca legal esse é um e qual que é o outro perfil e aquele que fica devendo e olha que legal o banco porque o que fica devendo ele tira 15 a um mês sacou então são esses clientes que são interessantes para o banco a pessoa que entendeu isso o que que ela faz ela tira o dinheiro do banco já aplica lá no tesouro direto né aplica ações e é por isso que os bancos tem medo do que das finanças descentralizadas outras das tecnologias que tá aí galera o banco central principalmente porque nós somos livres porque nós somos os bancos no salonaldo como assim nós somos os bancos então vamos lá no mundo dos criptoativos aí você tem aqui ó as corretoras centralizadas não é por exemplo colocar aqui ó corretoras corretoras centralizadas qual exemplo sei lá blinds fpx alique aqui no brasil a gente tem a forte exchange nosso parceiro do projeto bitcoin todo dia apesar de trabalhar diferente das outras mas é uma corretora p2p o que mais todas as outras aí galera kraken coinbase etc beleza beleza e até os próprios p2p o que que acontece se você quiser trocar o seu dinheiro por bitcoin ou por qualquer outra moeda toda vez que você tem uma moeda que você quer trocar por b esses caras aqui te cobram uma taxa todos esses que eu te falei não é isso que acontece é isso que acontece é os p2p certo ninguém trabalha de graça esse que é o rolê e abenço vocês sabem o cz é o décimo primeiro o dinheiro lá cara mais rico do mundo né e ele construiu a corretora faz cinco anos e aí você falar entendi então se eu quero trocar o meu dinheiro fiduciário fiduciário seus reais ou seja ele qual for você depositar numa corretora aí na hora que você comprar um bitcoin ou um etéreo ou qualquer outra coisa tem as taxas tem as taxas para você retirar da corretora entendeu esse é o rolê galera esse é o rolê só que é centralizado aí você vai falar ah entendi e aí como é que funciona as descentralizadas como é que funciona as descentralizadas que na verdade são centralizadas o que é descentralizado é a maneira que ganha como que é a maneira que ganha vamos lá nas descentralizadas quando você tá na centralizada voltando um passo você tem lá o buco de oferta onde tem um painel né você vai ver lá quanto que tá o preço da moeda ou do token e aí alguém querendo vender e alguém querendo comprar então a corretora é justo lógico que eles tem que ganhar galera não tô falando que é errado eles ganharem desde que você inteira que corretora não é carteira né o P2P tem que ganhar a loja tem que ganhar todo mundo que trabalha tem que ganhar beleza então eles ganham nessa corretagem e é justo agora o das finanças descentralizadas quem ganha somos nós por que somos nós porque lá não tem um bookzinho de oferta apesar que alguns protocolos novos até tem mas lá tem uma coisa que eles chamam de piscina de pool pool de liquidez beleza e aí é onde vem o rolê DeFi finanças descentralizadas como é que funciona quando alguém quer trocar moeda A por moeda B como isso aqui é descentralizado depende de várias pessoas colocando aqui na pool de liquidez na pool de liquidez na piscina moedas A e também moedas B porque porque quando vier alguém aqui galera querendo trocar A por B ou até mesmo querendo trocar B por A que ao contrário também funciona o que que o contrato inteligente faz essas moedas que estão aqui elas estão amarradas por um contrato inteligente um smart contract tá bom aí é outra coisa mas entendam o conceito o importante que é entender o conceito então chega aqui uma pessoa e fala eu tenho A e quero B o que que o contrato inteligente faz ele vem aqui deposita o A dessa pessoa na piscina e retira o B só que quem coloca aqui nessa piscina quem que coloca aqui galera nós nós mesmo por isso que nós somos o banco eu tenho A e eu tenho B ao invés de eu deixar parado na minha carteira eu venho aqui e coloco na pool de liquidez e toda vez que alguém vier aqui fazer essa troca essa pessoa não vai pagar uma taxa também por isso que eu falei a taxa da corretora centralizada é justa lógico que é justa o banco ganhar também é justo o problema é que o banco explora o banco é explorador né eles exploram a gente é exploração é centralizado esse é o problema aqui também é centralizado mas eles não exploram tanto exploram menos que é só nas transações e aqui por que que é descentralizado porque todo mundo que colocar A e B aqui para provar liquidez nessa pool vai receber né proporcionalmente essa comissão aqui essa porcentagem é divididas para todos inclusive para o protocolo e aí vem uma questão o protocolo sim é centralizado porque tem alguém por trás que cuida uma galera tem uns que são da aula né mas tem sim alguém que cuida por isso que tem o token de governança mas a maneira como é distribuída é descentralizada e aí você está provando liquidez e aí você ganha o provar liquidez aí vem uma coisa que muitas pessoas não explicam galera aqui eu estou fazendo né eu estou sendo o automático make maker né forma make lá eu estou realmente provendo liquidez estou formando o mercado falando em português mais fácil só que aí o protocolo muito esperto ele vem e faz isso daqui galera ó ó se liga o que que o protocolo faz presta atenção para vocês entenderem por que que existem porcentagens piscinas quando você vê alguns defais pagando 10 15 20% 30 ao ano e você vê outros pagando 300 mil ao ano 1 milhão sei lá eu mil por cento 300% ao ano eu não quero citar nomes aqui o que que ele fala lembra o rolê aqui do banco que o banco o banco é atraente te pagar uma porcentagem para ele trabalhar o seu dinheiro nesse caso aqui galera nesse caso aqui não é que é o contrário ele vai te oferecer ele fala assim olha aqui ó você está amarrado só por um contrato e aí você recebe quando você põe aqui a sua grana aqui nessa pool A e B você recebe uma coisa chamada LP beleza imagina que isso seria como eu falei que é de uma maneira lúdica esse vídeo imagina que isso seria um recibo né que você está com uma grana aqui ó que você colocou sei lá eu um exemplo tá gente que você colocou 10 dólares aqui de A né e que você colocou também 10 dólares de B opa aqui ó né então você tem um recibo que você tem 20 dólares nessa piscina só que esse recibo você pode colocar ele para render numa outra num outro protocolo igual o banco faz com o nosso dinheiro só que o mesmo protocolo aqui ele te oferece uma coisa que a gente chama de forma ele fala assim ó vem aqui se você pegar esse ticket de 20 né que agora é 20 lembra A mais B 10 de cada um de 20 eu vou colocar um nome aqui ó ICLP de 20 conto entendeu mas aí ó se você colocar esse trem de 20 conto aqui eu vou te pagar mais um montão de porcento entendeu só que isso daqui ó ele não vai te pagar em A e B ele vai te pagar em token de governança o que que são os tokens de governança o token do protocolo por exemplo a pancake que é o protocolo mais consolidado da rede BSC ele paga em cake né aí você fala ah entendi então eu tô colocando aqui vamos supor que essa piscina aqui de A e B vamos supor fosse Bitcoin e Ethereum aí você vai ganhar um pouquinho aqui ó que toda vez que alguém trocar Bitcoin por Ethereum ou Ethereum por Bitcoin ele vai pagar uma taxa e essa taxa vai ser distribuída e essa taxa geralmente não é muito lá né em algumas piscinas sim aí é isso que eu ensino lá na aula inclusive já convido vocês aqui pra aula que eu vou dar lá no nosso canal do Telegram né gratuita pra vocês entenderem como é que opera esse negócio né a ideia aqui desse vídeo é você entender como é que funciona e aí você tá pegando aqui esse ticket esse recibo aqui ó que você tem lá A e B né que é Bitcoin Ethereum 20 dólares e tá entregando na mão dessa pessoa do protocolo tá falando então tá bom só que você não vai receber Bitcoin Ethereum igual você recebe aqui provando liquidez você vai receber do token deles ah tá em troca então eu vou te dar isso daqui ó e aí ele vai pegar isso que ele tem de valor que são os seus tokens que estão aqui e vai remunerar de alguma outra forma como? com os tokens deles e aí o que você tem que fazer você tem que se virar pra vender isso daí depois entendeu galera? e aí fica essa briga entre muitos protocolos no meu modo de ver uns oferecendo mais que o outro e a gente sabe o que acontece com token de governança todo mundo pega e vende e desaba por isso já fica a dica aqui nesse vídeo que você se você tem token de governança você acredita no protocolo dê uma olhada no gráfico de todos os tokens de governança de todos os protocolos do universo do DeFi e faça um comparativo né por quê? pelo menos do jeito que eu opero que é o jeito mais seguro que eu gosto de blindar o meu dinheiro não só o meu quanto né o da galera que tá lá na mentoria que é a maneira que eu ensino que eu só ensino da maneira que eu opero isso daqui é só pra você pegar vender e trocar nas suas moedas fortes que você está colocando aqui na porra de liquidez ou colocando no bolso e aí depende da sua estratégia do seu momento beleza galera então assim eu acredito que dessa maneira meio que ilude que aí a gente consegue fazer outras e outras operações dentro do DeFi acho que essa é a maneira mais simples de você entender como é que entra e começa a operar nesse mercado porque por exemplo dentro do DeFi a gente consegue dentro dessas operações aqui também pegar aqui e colocar dinheiro num protocolo aí já é uma operação um pouquinho mais avançada por exemplo eu vou colocar BTC aqui e vou pegar emprestado aqui uma stablecoin você fala assim mas qual que é o sentido disso o sentido disso é que eu continuo com os meus BTC aqui e recebo por isso quando eu coloque ele aqui beleza vou receber por isso porque do mesmo jeito que eu estou pegando stablecoin emprestado aqui alguém pode vir nesse protocolo para pegar BTC emprestado só que aqui eu vou receber um pouquinho e aqui eu vou pagar para retirar stablecoin se liga só que o que eu pago aqui geralmente é pelo menos três a quatro vezes menos do que eu ganho operando aqui em outros protocolos entendeu galera e eu continuo aqui ainda com os meus bitcoins e qual que eu rolei aqui eu tenho que colocar por exemplo um exemplo numa operação dessa sem bitcoins eu só posso retirar no máximo 80 em stablecoin e tem toda uma estratégia para fazer isso senão você vai perder muito dinheiro para garantir que o protocolo se mantenha saudável e que eu vá pagar o meu empréstimo e tudo isso amarrado por smart contract entendeu galera e é por isso que não é alavancagem é por isso que não é empilhamento nesse caso você está fazendo empilhamento de risco mas não do seu dinheiro porque o seu dinheiro está aqui garantindo que você vai pagar esse empréstimo só que aqui por exemplo você pega aqui pagando às vezes vamos supor 2% beleza às vezes um pouquinho mais às vezes um pouquinho menos só que aqui a gente consegue fazer isso 2% ao ano tá 2% ao ano aqui a gente consegue fazer de 1 a às vezes até 3% aí vai depender da sua estratégia né empilhou ali tudo mas ao mês tô aqui embaixo depende da situação do mercado no mercado de baixo fica um pouquinho mais delicado buscar 3% porque é variável porque não existe gente não existe renda fixa nas finanças descentralizadas se alguém te prometer isso é mentira não é fixo é uma média a gente busca dentro disso dentro disso daqui com bastante eu diria assim tranquilidade pra operar fazendo manejo de risco blindando patrimônio entendeu então você pega aqui ó 2% ao ano de 2 a 3 ao ano e consegue fazer um mês operando provendo liquidez e ainda continua por exemplo aqui com a sua moeda de holding que é o que tá te dando garantia que é o que a gente chama de colateral entendeu galera que é o que o banco faz com o seu dinheiro o banco quando vai fazer as operações fala não tem um monte de dinheiro lá do cliente fica tranquilo né mas é mais ou menos isso galera que eu gostaria que vocês entendessem das operações e ainda tem muitas outras operações que a gente consegue fazer dentro das finanças descentralizadas mas isso daqui é o básico que você pode aprender e tudo isso por smart contract sem intervenção por isso que é descentralizado porque é todo mundo participando e todo mundo ganhando um pouquinho e aí existem os riscos dentro disso daqui que daí claro eu vou ensinar lá na aula eu ensino na mentoria mas eu gostaria que você entendesse como é que funciona esse mundo beleza galera tamo junto então se você gostou desse vídeo por favor deixa um like deixa aí seus comentários seu feedback se ficou alguma dúvida coloque a dúvida aqui embaixo que é através do comentário e da dúvida de vocês que a gente consegue fazer um conteúdo de qualidade aqui para o nosso canal valeu um beijo no coração gratidão vejo vocês no próximo vídeo ou melhor na aula que eu farei gratuito lá no nosso telegram o link está aqui embaixo eu vejo vocês nessa aula lá no final eu vejo vocês